Música Saudações senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com Conselho Plenário Brasileiro, um acontecimento marcante na história eclesiástica brasileira Infelizmente muito pouco conhecido e merece, esta pequena apresentação, farei aqui, merece ser mais conhecido Infelizmente agora a gente tem este livro aqui, não foi publicado faz muito tempo, aqui está 2014 Um livro sobre o Conselho Plenário na Igreja do Brasil Ele fala sobretudo dos anos 1900 até 1945 Que é quando já começa a ter os primeiros resultados do Conselho Plenário Brasileiro no Brasil Então ele fala sobretudo da preparação ao Conselho Plenário Na primeira parte, vamos dizer assim, ele fala da preparação Depois ele vai mostrar o que foi abordado no Conselho Plenário Essa é uma parte que eu esperava, particularmente, que fosse um pouco mais detalhada No sentido de falar dos conteúdos do Conselho Plenário Infelizmente ele não chega nessa profundidade, nesta parte Está bem? Mas se você tem aqui, é bom, vamos lá Se você tem uma cópia do Conselho Plenário aqui Como essa que eu tenho, o Conselho Plenário Brasiliense Claro, você saberá um pouco de latim E se quiser aproveitar a maior parte dele Ele também tem uma parte que é em português Mas a maior parte é em latim Então, se você tem um Conselho Plenário Brasiliense Não vai fazer muita falta Até porque o conteúdo propriamente do Conselho Não é muita coisa E realmente, se ele falasse muito sobre isso aqui Iria ser até repetitivo E também é um assunto que, vamos lá Diga-se toda a verdade Esse é um assunto que para o pessoal moderno Pós-Vaticano II, não tem interesse nenhum Porque, na verdade, eles abandonaram essa ideia De você combater o mal e fazer o bem Para eles, hoje em dia, ser assim, bem aberto E você aceita o mal e o bem E isso é bom Entendeu? Se para você ir lá para Macumba está ok Se você acha que isso aqui é amar a Deus Tá bom Se você se sente realizado Ah, como aqueles romanos antigos lá Abrindo as entranhas dos bichos Olhando lá Ver o que ele está falando sobre o meu futuro Superstissão, né? Se você acha que isso aqui é seguir o mandamento Isso funciona para você? Tá bom Se você acha assim que Nossa, uma coisa horrível Aquelas imagens dos católicos Nesse culto indireto Irrelativo Prestado a Deus Mediante os santos E as imagens dos santos Ou coisas que lhes pertenceram As relíquias Você acha que isso é coisa de museu Que a gente nem devia querer mesmo Coisa lá de Constantino Se você acha que isso é fazer a vontade de Deus Não tem problema Vai lá Se heresia para você Você acha que heresia na verdade é o que Deus quer? Tranquilo Se você vai lá na maçonaria No comunismo Para fazer justiça Para ser legal Fazer um social Um social que é contra essa ideia do social Aqui, ó Adeus Vai, segue em frente Então, o clero moderno Não dá um pingo de valor Para A realidade objetiva Assim, ó Isso agrada a Deus Isso não agrada a Deus Deus mandou isso aqui Fazer isso aqui E evitar isso aqui, ó Então, a realidade objetiva não é com eles Então, assim, ó Eles não se interessam com essas coisas aqui Que tem que seguir uma lei Uma doutrina objetiva Não Para eles é tudo uma experiência Que eles têm Então, claro Para esse tipo de gente Eles não precisam estudar Eles não precisam de muita doutrina Para eles O negócio é algo místico Entende? Como Karl Rahner dizia Algo místico A gente precisa ser místico Falso místico Dizer que Deus está em nós E aí a gente vai se guiando por isso Então, para eles a ideia é mais ou menos essa Isso seja em latim Seja em português Seja com o incenso Seja sem senso Seja com os pobres Seja com o grupo de oração Não interessa Para eles o negócio é Subjetivo Não o objetivo Não a revelação pública de Deus Que nós temos que seguir Que é isso aqui Então, claro Ler um livro, por exemplo Que combate o protestantismo Espiritismo Que diz que os padres Têm que andar de batina Sob pecado Sob pena de pecado E de escândalo Se eles não fazem isso Isso não é legal Porque Isso é a experiência Dessas pessoas aqui Naquela época Não é o que eu penso hoje O que eu tenho hoje Hoje Eu ando com roupa De gola a pó Né É isso aí Então Não é interessante Mas Se você é católico Acredita que Isso aqui é Realidade objetiva Que a gente tem que fazer isso E evitar isso aqui Então, claro Que para você Vai ser interessante Ter um contínio Em plenário Brasiliense Para entender um pouco melhor Como eram as coisas Quando Os bispos Eram realmente bispos Os padres Eram realmente padres A igreja Funcionava Como igreja Como tem que ser Então Mas Se você quiser Além disso Ter também um conhecimento Sobre o que veio antes Sobretudo o que veio Imediatamente antes A preparação E o que veio Depois As consequências Do Conselho Plenário Brasileiro Então Esse livro aqui Do Dom Irineu É interessante Isso aqui é uma tese dele Dom Irineu Era formado em História Eclesiástica Eu Assisti a muitas conferências Do Dom Irineu Não formais Mas assim Jantares Enfim Quando eu estava no seminário Então eu conheço um pouco A personalidade do Dom Irineu E Dom Irineu Eu realmente fiz um estudo interessante Ele fala também Por exemplo Do panorama Político do Brasil E religioso Isso é Bastante importante Naquela época Então ele vai Falando assim Do que cada presidente Da república Falou Fez De importante Fez de bem Fez de mal Ele vai falar também Por exemplo Aqui é uma questão Que vai interessar Muita gente Só que só de passagem Claro Ele vai falar Por exemplo Sobre a questão religiosa Na época do padroado Na época do império Então isso vai chamar A atenção de muitos Que vai falar sobre Dom Vital E Dom Macedo Costa Que foram os dois homens Do clero Que claro Não sozinhos Porque eles na verdade Representavam o clero brasileiro A gente vê Pelo apoio do clero brasileiro E de Pio IX mesmo A eles É contra a maçonaria Então eles começaram A tomar medida Contra a infiltração maçônica Que estava acontecendo no clero E nas irmandades E fraternidades católicas De leigos Com frarias e tudo mais Então eles começaram A punir E a dispensar Esse pessoal Que era maçom Ou seja Que tinha essa questão aqui De associação O comércio com o demônio E com as seitas anticristãs E isso não foi legal Para o império Da época Que era largamente Influenciado pela maçonaria E fazia questão De não dar nem bola Para o que o Papa dizia Então o que acabou acontecendo É um conflito Muito grave E essa foi a questão religiosa Também é tratada aqui O que acaba acontecendo Depois é que Dom Vitor é preso E acaba morrendo Na prisão Então Algo bastante Tremendamente triste O que acontece Bom Tem algumas falhas Históricas aqui Coisa que a gente pode Questionar em alguns pontos Tem 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 alguns erros Até de digitação Pode dizer Tem uma parte Ou outra aqui Tem um erro de digitação Coloca o nome de uma pessoa Escrita errado Né Por exemplo Eu acho que Dom Costa Macedo Ele fala Dom Macedo Costa Uns erros assim Coisas Que são de detalhe Mas claro Se você está fazendo Um estudo sério Sobre a história Eclesiástica brasileira Claro que você não vai Se enfiar só nisso aqui Então você vai confrontar Sobretudo com fontes Antes do Vaticano II Por quê? Porque Dom Irineu Melhor que seja O estudo que ele fez Ele se vale muito De autores Como por exemplo Caio Prado Júnior Como Outros autores liberais Certo? Então Comunistas liberais Então Ué Claro que quando se trata De datas E quando se trata De coisas assim A gente não deve Desconfiar muito Dessas pessoas Mas ainda assim Tem que ter um certo cuidado Porque pode se deixar Influenciar Então Algumas coisas Que ele diz Por exemplo O modo como Ele é tão pessimista Com relação ao padroado Por exemplo Isso é um pouco exagerado É um pouco exagerado Sim senhor E também Ele tenta diminuir Por exemplo Aquele manifesto Que os bispos fizeram Depois Com a proclamação Da república Eles fizeram uma carta Coletiva Os bispos do Brasil Em 1890 Pouco depois Da proclamação Da república Em novembro E Nessa carta coletiva Dos bispos Então Eles falam contra Essa ideia De separação Entre igreja e Estado Claro Porque essa não é A vontade de Deus Deus quer um culto Social Do homem Não só individual Privado Mas também do homem Quanto membro da sociedade Dos homens reunidos Em sociedade Então esse culto Deus quer As nações E não só os corações As nações E os bispos E os bispos defendiam Isso Que é bíblico Que é católico Que é normal Que é legítimo E do Irineu De certa forma Diminui isso aqui Então esse é um ponto Censurável Porém Ele não deixa de falar Que houve isso também Eles protestaram Com relação a isso E protestaram Com outros direitos Que foram tirados Do clero Por causa da proclamação Da república Então assim Não é bem assim Esse negócio De que o padroado Era uma desgraça Ai que maravilha Que agora a gente está livre Do padroado Separou-se a igreja Do estado Não Os inimigos da igreja A maçonaria Sobretudo na época Na maçonaria Elas fizeram de tudo Para transformar a relação Entre igreja e estado E o inferno Assim como eles fizeram Em Portugal Assim como eles fizeram Na França Assim como fizeram Na Espanha A Itália Criar intrigas Entre os dois poderes legítimos Poder civil E o poder religioso E aí claro Acaba acontecendo desgastes Mas haver desgastes Não quer dizer Que deve se acabar Com as relações Porque acabar com a relação Entre igreja e estado É justamente o que eles querem É o que sociedades Anticristas querem Porque eles sabem Que assim é muito mais fácil Destruir A concepção sobrenatural De sociedade Destruir A nossa Submissão A Deus Com a fé Única Com a caridade Com a esperança Ou seja Devotar tudo a Deus E não achar Que é certo Uma liberdade De fazer o que a gente Quiser Que é isso aqui Você ter liberdade Para fazer essas coisas Malvadas aqui Não Você se entregar a Deus Prestar a Deus Um culto que lhe agrada Que exclui essas coisas Então Esse é o pensamento cristão É muito mais fácil Você destruir Quando você tira A igreja das escolas Quando você tira A igreja Das famílias Quando você Por exemplo Coloca o casamento civil Em primeiro lugar Diz assim Que o casamento religioso Antes do casamento civil É ilegal Como disse De fato A primeira A constituição republicana Daquela época Foi muito dura Com a igreja E do Irineu Fala isso aqui Fala isso aqui Então Isso é importante Este livro aqui Tem coisas muito interessantes Depois Também Tem Ele entra Na vida De um grande Eclesiástico Do Brasil Perdão Um pouco antes Um pouco antes Ele mostra também Que os bispos Se preocuparam Já um pouco antes Com a questão De organizar a igreja Aqui nessa nova realidade Realidade difícil Que a igreja Desamparada Tendo que fazer as coisas Sem patrocínio O apoio Do governo Então a igreja Agora tinha que Se organizar sozinha E assim Houve Convocado por Leão XIII O concílio plenário Da América Latina Isso foi lá Por 1890 1900 É que aconteceu O concílio plenário Da América Latina Foi no reinado De Leão XIII Como eu disse E ali se Colocaram regras Gerais para toda América Latina Aplicando justamente O Brasil também Que agora também Era uma república Então toda a América Latina Era uma república Eram várias repúblicas Então Procurar ajustar-se A essa realidade Infelizmente Nova Que aparecia Nesse cenário Já totalmente Republicano Democrático Anticatólico E Então O concílio Latino-americano Foi interessante E uma das coisas Que o concílio Latino-americano Pedia Era justamente Que os bispos Do país Se reunissem mais Mais vezes Então Leão XIII Dividiu o Brasil Em A parte Setentrional E parte meridional A parte norte E a parte sul E assim Os bispos Da parte norte E da parte sul Do Brasil Se reuniam Periodicamente Para poder discutir As questões E tal E ali mesmo Com essas reuniões Eles acabaram Publicando Em 1915 Esse é um acontecimento Importante Do clero brasileiro A carta Pastoral Coletiva A carta Pastoral Coletiva Dessa época E Ela é toda Em português Como as cartas Pastorais Normalmente são E dando Regras gerais Para o Brasil Bastante importante A Pastoral Coletiva A Pastoral Coletiva Depois Vai ser republicada Também Em 1948 Porque Era bastante útil A Pastoral Coletiva Tinha uma linguagem De exortação O que se devia fazer Nas paróquias Orientações Para o clero Para os leigos Então assim Foi interessante Foi marco A época Pastoral Coletiva E A Pastoral Coletiva Mesmo Já dava margem Prospecto Para a realização Que se esperava fazer Não muito depois Num concílio plenário Com todos os bispos Do Brasil Onde eles poderiam Também Ver um trabalho Conjunto De aplicação Das normas Das normas Da igreja Enfim Para todos os territórios Todas as dioceses Ora bem Já eu digo Já não tanto No sentido Exortativo Mas no sentido Legislativo Que é o caso Mais de um concílio Mais legislativo Mais obrigatório Do que uma simples Carta pastoral Um conselho Então Eles queriam fazer isso Em 1919 Não foi possível Depois em 1924 Várias revoluções Coluna Prestes Enfim Havia um inferno Coisa de cabeça Para baixo No Brasil Bem complicada Naquela época Também não foi possível 1931 Revolução Depois logo Veio a revolução Constitucionalista Em São Paulo Então assim Teve várias Várias Coisas Mudanças de regime Mudança Golpe Político Enfim Tudo isso Também possibilitou Em 1934 A coisa estava Um pouco melhor Porém Também não deu E lá por 1937 Começou-se a levar Bastante a sério Essa questão Já bem acelerada Até que em 1939 Pio XI aprovou Pio XI logo depois Faleceu E passou Então Para Pio XI A convocação Depois de solicitado Pelo bispo Ele convoca o concílio E o concílio acontece Em 1939 Em julho De 1939 Na igreja De Nossa Senhora Da Candelária No centro do Rio de Janeiro Isto foi cedido Pela Se não me engano É Confraria do Santíssimo Sacramento Ou uma Irmandade Algo assim Mas é uma associação De leigos Então Essa igreja Pertence A esse grupo E foi cedida Para este evento Foi uma cerimônia Maravilhosa Então Irineu Descreve Como foi a cerimônia Os discursos Exaltando Os clérigos Do passado Houve uma cerimônia No dia seguinte Um funeral Exéquias Em honra Dos bispos Do passado Então Aquelas missas De requiem Maravilhosa Do passado Com adornos pretos Ele chega a entrar Nesse detalhe Também Que é interessante Ele está consciente De que antes era assim E tem uma parte Que é bem interessante Que ele fala Que fica assim Olha Poxa Esse homem sabia demais Porém Não sei Ele não somou 2 e 2 Nessa hora Que deveria Ele diz assim Os bispos também fizeram O juramento Antimodernista Ah E aí ele vai dizer O que é o modernismo Deixa eu ver Se eu consigo localizar Aqui Porque isso é uma parte Muito interessante Do livro Ele vai falar Então que fizeram O juramento Antimodernista Aqui Vamos lá Em voz clara E unânime A solene profissão De fé E o juramento Antimodernista Antes de começar O Conselho Plenário Brasileiro Então teve que fazer Isso aí Não é Os senhores me perdoem Eu tenho que aproximar Tanto papel assim É que eu tenho Um problema de vista Bastante sério Então É assim mesmo Ah Agora Tem uma nota Aqui Aí eu vou ler Eu vou ler Esta nota E você preste atenção O que ela vai nos ensinar O que Dom Irineu Rock Shara De fato sabia E claro Isso é bom Bom saber Se todo clero Estivesse plenamente Consciente disso Puxa Seria um mundo melhor Mas Estava consciente E só faltava E só faltava um pouquinho Talvez para Dar aquele clique Que leva a gente A pensar assim Puxa Tem Tem alguma coisa Que eu estou fazendo Que não está muito De acordo Mas então Vamos lá Ou então Hoje nós Estamos fazendo uma coisa Que está meio estranha Porque naquela época Era assim Hoje é tão diferente Então ele vai dizer assim Olha só que interessante Foi uma exigência Da parte de Pio X Que na verdade é santo São Pio X De Pio X Ao condenar A heresia modernista Doutrina perigosa Pelo seu Extremo poder De infiltração Oh Extremo poder De infiltração Hum Será que essa heresia Condenada por São Pio X Que era tão ruim Que tinha que se fazer Um juramento Público Lá em 1939 Três décadas Depois Será que ela não Se infiltrou? Não teve um concílio Um tal de Vaticano II Não aconteceu alguma coisa assim Que inclusive Aboliu esse juramento? Será que eles não conseguiram Se infiltrar E daí até Acabar com esse juramento Depois Como aconteceu Com Paulo VI Será que não? Bem Vamos continuar aqui Então Veja Perigosa Pelo seu Extremo poder De infiltração Deve ser Pronunciado Aquele Pessoal que comete algum erro Porque Não deve ser mais Devia ser Erro de tempo verbal Mas enfim Deve ser Pronunciado Em todos os congressos Episcopais Também pelos bispos Ao serem sagrados E por todos os que Exercem funções De responsabilidade Na igreja Estas não são Estas não só Tem que fazê-lo Ao serem investidos No cargo Senão também Tem que repeti-lo Anualmente Esta era porém Uma disposição Transitória da igreja Então Ele não está querendo Dizer isso Mas Devia dizê-lo Pelo menos Mais explicitamente Mas a verdade é que Isso foi abandonado Não se diz mais isso Os tempos mudaram Então agora O modernismo Que era mais ou menos Uma síntese De todo esse lixo Aqui De toda essa Impiedade O modernismo Hoje nesse mundinho Que a gente vive Cheio dessas coisas Aqui Vamos lá De volta Idolatria Superstição Sacrilégio Heresia Associação com o demônio E As seitas anticristas Este mundo aqui Então Não é mais Assim O modernismo Nesse mundo aqui Não é mais um problema Hum Isso não é uma boa resposta Isso não é uma boa consideração Se esse pessoal Já desistiu De combater o modernismo Que é um pouco disso tudo Será que não é porque Eles se tornaram modernistas? Não é razoável Você pensar isso? Ainda mais se você Conhece o que eles fizeram Você vai ter A chegar a certeza absoluta Sim Hoje eles são modernistas E modernistas Não condenam mais o modernismo Se o condenam Quando ele não dá a boca pra fora Mas eles não Eles seguem isto Então infelizmente Os bispos daquela época Faziam isso Hoje não se faz mais E Eis onde nós estamos Bom Mas Então O concílio plenário brasileiro Foi gloriosamente celebrado Tom Leme até ficou doente Alguns dias e tudo mais Porém conseguiu Chegar até o encerramento Do concílio plenário O concílio plenário brasileiro Foi um acontecimento Espetacular Inédito E O mais interessante O concílio plenário brasileiro Foi até elogiado Pela congregação Do concílio Que se dedicava A esse tipo de trabalho Pelos examinadores Dessa comissão E também Pelo próprio Papa Foi elogiado Como um exemplo Do que se deve fazer O que o clero Deve fazer Olha que bonito Esse é o concílio plenário brasileiro E Depois dos resultados Então vem A gente vai ver Que tentou se aplicar O concílio plenário Do Irineu Vai dizer que Infelizmente O concílio plenário Não deu muito certo Apesar de tudo Apesar de ser maravilhoso Apesar de ter sido Um marco histórico Apesar de ter sido Supra sumo Da produção Intelectual Pastoral Da igreja Apesar disso Não foi levado Muito para frente E Dom Irineu Apesar desse ponto Negativo Ele não quer dizer Tudo talvez Mas a gente sabe Por quê Porque depois Apareceu aqui no Brasil Um tal de Dom Helder Câmara Que veio desfazer O trabalho Que Dom Leme Fez Dom Leme Que também Aliás Foi bispo De Olinda Em Recife Assim como Depois Mais tarde Pelo menos assim Dizem Foi Dom Helder Câmara Então eu poderia dizer Para você Uma frase bem curta O que Dom Leme Fez Dom Helder Fez E é por isso Que a gente não vê Assim tantos frutos No concílio plenário Brasileiro Esta obra de arte Por isso Por isso Porque teve uma pessoa lá Muito importante Depois Que se tornaria um líder Muito amigo de Paulo VI Que surpreendente Não é tão surpreendente Se a gente sabe Quem foi Paulo VI Mas Esse tal de Dom Helder Tinha lá E tudo que Dom Leme Trabalhou para fazer Ele Se esforçou para desfazer Destruiu a ação católica Destruiu Os modos antigos Do clero Criou um outro paradigma Uma outra referência Para o clero Dom Leme Era o grande modelo O heroísmo de Dom Leme Combatendo o divórcio Dom Helder era o modelo De aliança com essas coisas aqui Macionaria e comunismo Associações anticristãs Isso era Dom Helder Se Dom Helder não era realmente Isso aqui Como alguns falam Para tentar defendê-lo Bom Mas ele dava tudo a entender Ele não era como um dolem Que nós jamais vamos dizer Que era isso aí Pelo menos não A partir do que ele fez Realmente Pelas coisas que ele fez As obras que ele fez Não indicam isso Indicam que ele era Um homem que Amava a Deus Sobre todas as coisas E procurava Que a religião católica Tivesse uma influência social Para que Deus fosse honrado Por todos Como tem que ser? Que todas as nações Louvem o Senhor Sim É para isso que nós viemos Então Foi por isso que não teve fruto E depois veio um tal De concílio Vaticano II Não sei se vocês já ouviram falar Com certeza ouviram falar Se você está procurando Por concílio aqui no Youtube No Facebook Onde quer que você esteja Assistindo a esse vídeo Bem Você provavelmente já ouviu falar De concílio Vaticano II Mas dificilmente você ouviu falar E por isso que você pesquisou Conselho Plenário Brasileiro Não é? É Se você não é inscrito no canal E chegou aqui de repente Bem É por isso Porque você não sabia o que era Agora você está sabendo Um pouquinho mais Se você quiser saber mais ainda Compre Esse livrinho aqui Que é pequeno Não é caro Eu penso que eu gastei 20 reais Eu não subscrevo tudo o que está aqui Mas o que está aqui É mais datas Informações históricas Documentos Fontes primárias Tem muita coisa interessante Então pode se recomendar Agora É Você chegou aqui por isso Mas se você chegou Para saber um pouco Desse concílio desconhecido Talvez porque você Já ouviu muito falar De um outro É o concílio Vaticano II Que é um dos concílios Foi realizado Para destruir esse aqui Que é um concílio realizado Depois Para neutralizar essa obra aqui Do concílio Plenário brasileiro Por isso que o nosso Brasil está assim Por isso que está dilacerado Dividido cada vez mais Por isso que estamos nessa situação Por causa do dom da Câmara Por causa do Vaticano II Grande parte A calamidade religiosa Moral Social Que nós temos Política Claro Porque Política É uma aplicação Do nosso conceito De religião Olha Toda essa calamidade É fruto deles Tudo E o que nós devemos fazer É repudiar essas coisas Essas novidades E voltar ao antigo Voltar ao seguro Voltar ao confiável Voltar ao que é tradicional Ao que é Por isso que você gosta do tradicional Não sei se você percebeu O que é realmente Católico O que é a vontade de Deus Então vamos voltar Para esse caminho Eu convido você Então a estudar Um pouco melhor Esse concílio plenário Na igreja do Brasil Eu convido você A estudar mais sobre Este documento Aqui O concílio plenário Brasileiro Convido você Estudar melhor Esse documento Aqui Contilium plenarium Brasiliense É assim que você vai Encontrá-lo Está certo? E Assim você vai ver Como que era a diferença Entre O catolicismo Como era praticado E esse catolicismo novo Modernizado Podemos dizer até Ao modo da maçonaria Do comunismo Então Meus amigos Essa é uma pequena Resenha Então Desse livro Aqui Praticamente Falei Os principais pontos Ele fala de Bastantes Eclesiásticos Importantes É interessante Mas isso não Cabe A um vídeo Que tenha Interessante A apresentação E uma exortação Então é isso Muito obrigado Pela atenção Aqui No livro Do Dom Irineu Sobretudo Há muitas indicações Bibliográficas De fontes primárias De documentos Importantes Como a Carta Pastoral Coletiva De 1915 Que foi reeditada Em 1948 Também As constituições Que foram Usadas no Brasil Por dois séculos Feitas por um Arcebispo Jesuíta Da Bahia Que é Dom Sebastião David São documentos Importantes Infelizmente Não tem internet Isso é uma coisa Que a gente tem que procurar Então você me ajude A procurar Se você tiver acesso A biblioteca Se tiver acesso Vamos tentar Reconstruir esse legado E lembrar Desses homens Que são mencionados Muito obrigado Pela atenção E continuemos Nosso trabalho Sempre Procurando A maior glória De Deus E a salvação Das almas Fique com Deus Até mais Tchau Tchau